Caramba, amigo. Foi mal, rapaz. Eu não vi. A curva foi minha. Essa curva engana muito. Parece que bateu, né? Deixa eu ver. Opa, tô aqui, senhor. Calma. Eita. Parece que amassou um pouquinho. Ainda bem que eu não sou um cara nervoso. Se eu fosse nervoso, eu ia falar A rua é tua, palhaço! Quer que eu bati um tapete vermelho pra tu passar, princesa? Calma, amigo. Calma. Calma, Eliseu. Não sou nervoso. Tô calmo. Tá tudo bem. Imagina se eu fosse nervoso. Sai daqui, moleque! Sai daqui, maluco! Perdeu alguma coisa? Passa, moleque! Fica no meu cartão, tá? Eu posso acionar o seguro e ficar tudo certo. Cartão. Imagina se eu fosse nervoso. Eu ia pegar esse cartão, rasgar, não ia deixar barato isso. Eu vim aqui no meu carro. Opa! Pegar no pé de cabra, estourar esse retrovisor. O que você tá fazendo? Calma, Eliseu. Uai, seu app de vídeos curtos.